Fala, guys! Bem-vindos a mais um vídeo de Warmatch, o joguinho da cobrinha, e hoje estou com a minha irmã para tentar jogar, porque hoje o pai vai dar aula. Papel aqui dentro da mão, que eu vou ensinar a minha irmã, a Mana Gamer, a jogar Warmatch. Você já jogou alguma vez, Mana? Eu joguei uma vez, só que eu morri pra duas cobras. É normal. Esse jogo aqui é extremamente difícil, galera. Então, vamos ver como é que a gente vai sair. A nossa meta hoje é um dos dois chegar no top 10. Tá vendo ali o top 10? Meu Deus, tô. Você... Oh! Deu bom! Deu mesmo! Algum grandão morreu aqui, velho. Aham. Já estamos... Ah, galera, sempre... Opa! Mas... Nossa! Caraca! Caraca, você é muito sorteio. Não, não, não. Caraca, moleque! Meu Deus. Tá, isso aqui foi muita sorte. Foi. Nossa, mas a gente pegou um servidor muito hypado, mana. Olha ali. O primeiro tá com 7 milhões de pontos. É, eu tava vendo, eu ia falar exatamente isso. 7 milhões, segundo 7 milhões, terceiro 7 milhões e quatro, 6 milhões. Eu não sei se vai ser tão fácil da gente conseguir não, hein? Eu tô com 360 mil pontos. Galera, o top 10 talvez não seja uma realidade. Você sabe pra que que serve os poderzinhos, ao menos? Não, eu não sei. Eu não sei pra que que serve aquele... Tem um de dois, tem um não sei o que lá, eu não sei. Você tem que saber pra que que serve os poderzinhos. Sem os poderzinhos, você não vai entender como é que funciona o jogo. Tá vendo ali, ó, esse poder ali de virar? Sim. Olha como é que eu tô virando agora, tá vendo? Olha a facilidade, tem alguém me fechando. Se ferir da mãe, eu tô me fechando. Ah, eu vou morrer. Ah, não, você vai morrer mesmo, cara. Sai por você mesmo, sai por você mesmo. Mas é que lá embaixo também tá ruim a situação. Isso, isso, isso. Ah, eu tô gigantão, deu certo. Isso, exato, exato. Ai, não, não, não. Tá vendo a diferença pra você virar? Olha só, sem aquele poder. Olha como é que é difícil de virar. Por isso que aquele poder, assim, quando você vai numa guerra, você vai sem ele, você vai perder. Você precisa dele. Ai, fé. Não deu muita fé, não. As quatro te pegaram. Sabe qual que era o nome do índio lá, do cacique que a gente foi visitar lá na Amazônia? Qual? Pitô, eu acho que ele é Pitô, assim. Daí ele falava Pitô, Cobra Glande. O nome dele significa Cobra Glande. Ele falava assim? Aham, Cobra Glande. É muito engraçado, é muito de boa ele. Tá, a gente tá gigante, mas tá preso. Não adiantou muita coisa. Então, por que que você sabe aqueles negocinhos que você acabou de pegar? Esse imã? Ah, imã. É imã aqui, ó. Pra você puxar comida, pra Cobra ficar gorda. Meu Deus. Aquele ali, ele não tá com o poderzinho, dava pra eu tentar tretar com ele, mas o meu poder tá acabando, tá vendo? Hum, entendi. Daí você não consegue tretar tanto. É, então. Esses são os esquemas do Armat, as estratégias dele, né? Entendi. Tá, mas e como é que você sobrevive se, tipo, todas começarem a te engolir? Como assim, engolir? Tipo, te cercar assim e te prender assim. Ah, quando elas enrolam em você? É, é. Aí é morte. Não pode deixar enrolar em você. Ah, é? Se alguém te enrolar, é uma estratégia pra te matar e ou o cara vai dar mole e você vai matar ele sem querer, ou você vai morrer. Não tem muita estratégia. Ó, esse aqui tá me cercando, tá vendo? Tô vendo. Eu já tô ficando atento, só que eu tô meio seguro porque ele não vai conseguir cercar por causa do outro lá. Ele tá cercando um outro já, olha aqui. É verdade. A gente tá numa situação bem complexa aqui nesse momento. Tá. Aí, aí, sai, 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 aí você consegue sair. Ah, finalmente. Não. Não, não. Tem muita cobra glândula. Ah, não. Ah, não. É sério. Volta, volta, volta. Ainda bem que eu tava com um poterzinho. Quase que eu fui pra vala agora. Vamos testar, gatinho? Vamos ver o que é mais forte? Ih, ah, o cobra glândula tá me perseguindo aqui. Eu não sei pra onde eu vou, tô perdido. Eu também não sei. Ai, cara, por que tem tanta cobra grande nesse servidor? Agora você consegue passar, eu acho. Não consegue? Eu acho que a tia vai querer me fechar. Ai, ai, ai. Será que eu consigo passar? Consigo, problema. O problema é voltar agora. Acabou. Ai, droga. Eu até iria pra aquela cobra ali que morreu, mas tô sem poder. Vai, vai pro... Só que não tem pra onde eu ir, véi. Pois é, é isso que eu ia falar. Porque tem uma cobra embaixo, uma cobra em cima, uma cobra do lado e o cobre do outro. Olha, não tem, cara. Os caras tão cercando tudo, véi. Que absurdo. Ai, meu Deus. Ai, cacilda. Você quer me comer mesmo, hein? Se envergonha, ele tá me fechando. Nossa, os caras tão muito grandes, véi. Não, cara. Não é tão pequena, não. Tá, meu poder acabou também agora. Agora, olha... Olha a lentidão. Olha, olha, olha. Poderzinho, 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 poderzinho. É o de virar rápido aqui, ó. É o de virar rápido. Ó, morreu um ali. Só que não tem como pegar. O cara tá ficando grandão. Só se eu tentar matar esse aqui, ó. Ai, vai, vai. Não vai dar. Ó. Ah, ele sabe que ele ia morrer. Gente, não tem como você sair daí. Ele tá querendo te matar, ele vai morrer. Ah, sabe que ele fez? Quase que ele morreu. Quase que ele deu mole, hein? E meu poderzinho acabou de novo. Tá triste. O problema é o tamanho dessas cobras. Elas estão muito grandes. Oh, uma saída. Uma saída boa, inclusive. Olha. Gostei dessa saída. Ah, sai de um lugar e caiu em outro. Olha isso. Será que tem como sair daqui? Nossa, tem não. Não, ali eu consigo passar. O problema é como é que vai estar na frente. Não sei. Ah, não. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Uh, sai. Opa, morreu. Opa, opa, opa. Acho que alguém morreu. Faz parte da vida. Opa. Opa, outra pessoa morreu. Nossa, é isso aí. Sucesso. Opa. Cuidado. Tá de boa, tá de boa. Não, eu não consegui fugir pro cara me prender aqui. Não, 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 não. Não vou deixar não, parceiro. Ah, não, não, não. Ah, você consegue sair por aí. Mó tram pra fugir pro maluco. Meu Deus. A gente foge de um lado e tem outra cobra gigante no outro, velho. Não tem como isso aqui. Nossa, fazia tempo que eu não pegava uma ação nesse naipe. E agora, eu vou pra onde? Eu não sei. Ah. Como é que você consegue devagarinho? É só se eu não apertar o espaço. Ah, tá. Ah, onde é que eu vou sair? Eu só quero fugir. Meu sorvete. Gostou da minha skin de sorvete? Ele vai derreter quando você morrer. Vamos comprar uma skin pra você também. Caraca, mano. Tá impossível isso aqui. Ó, mas eu tô em 49º. Tá bem. Ai, ai, ai. Ela vai morrer. Ai, ela vai morrer. Não, não morreu. Você percebeu que a sua cobra tem carinha de gato? Aham. Eu coloquei. É uma skin. Ai, que bonitinha. Ó o Bolsonaro. Tamo jogando com o Bolsonaro. Ai, quase que o Bolsonaro me matou. 8 milhões ele tá. Caraca, o Bolsonaro é em primeiro. Aham. Se a gente matar o Bolsonaro... Ele tá em primeiro lugar. A gente ganha. Exatamente. Mas eu não sei se aquele Bolsonaro que tá ali é... Eu acho que sim, né? É assim, é assim. Porque o nome dele era Bolsonaro. Apareceu ali em cima. Mas vai que tem outro com o mesmo nome. É, talvez sim. Porque a cobra dele tá meio pequena. Não tá grandona, grandona pra ser o primeiro. É, vai ser 8 milhões. Ele tá do tamanho da tua e a tua tá em 710 mil. Pois é. Ah, mas tudo bem... Cara, com 710 mil, dependendo do servidor, você tá em primeiro. Ô, louco. Aham. Esse aqui a gente pegou um servidor com muita gente, tá? Tá hypado. Saída, tem alguma saída? Não tem ainda. É, mas do jeito que a gente tá... Pronto pra uma cobra encurralar a gente. Opa! Você deixou espaço pra gente fugir, minha querida? Tamo junto. Qual é o excesso que eu tô indo embora? Opa, ela quer passar por ali, ó. Então, pois é. Eu acho que você consegue encurralar ela. Caramba, ela precisa passar. Que saco... Vai encurralar. Não, é dela mesmo. É dela mesmo. Ô, se tivesse uma outra cobra com a mesma skin que a tua... Já aconteceu muito disso aí comigo, de eu me enganar. Sério? Aham. Cobra do mesmo tamanho, mesma skin, eu me engano. Com certeza. Daí, por isso que pra não me enganar, ó, eu paro aqui e eu acelero. Que daí minha cobra brilha, daí eu vejo se é minha ou não. Ah, entendi. É a forma que eu tenho estratégia aí. Senão você se engana muito fácil. Muito fácil, porque é a mesma skin. E por isso que eu compro skin, pra ficar diferente, sabe? Eu consegui ver. Mas mesmo assim, aparecem os caras iguais. Ai, não. Eita preula. Você viu? Se não tivesse poderzinho, eu teria ido pra vala agora. Eu teria. É. Ó, você tá em 47. Tá melhorando, mas ainda quero ficar em décimo. Ó, essa aqui é minha. Eu consigo ver que é minha por causa disso aqui, ó. Opa! Opa, come, come tudo, come tudo. Alguém morreu. Essas horas que come, tem que ficar atento, porque vem uma outra cobra de frente contigo. Sim, come tudo mesmo. Opa! Mais uma granona morreu. Opa, 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 opa. Come tudo, come tudo. Ai, tem vezes dois aqui, vezes dois. Tá preu o tamanho da cobra que a gente tá comendo. Se eu tivesse um magnético agora, véi. Bora comer, minhau. Por que eu falei minhau? Bora, bora, bora. Ganhei, aí ó. Eu vou com minhau porque a tua cobra é um gato. É verdade, minhau. Mesmo assim, não foi tão bem. A gente tá com 1.200.000, eu poderia ter aproveitado mais. É que se eu tivesse com vezes dois, eu teria aproveitado bem mais. Tá, tô sem poderzinho. Olha, ó. Tem poderzinho aqui, tá vendo? Tô. Uh! Daí você pega o poderzinho. Ó, coitada daquela cobrinha. Tadinho, capacitado. Tadinha. Olha só. Ai, cuidado. Olha, mas é aquelas cobrinhas bravas, sabe? É, pois é. Tão no trigésimo quinto, tão indo bem. Tem um glitch nesse jogo, cara, que os caras conseguem te matar sem você encostar neles. Como assim? Não sei também, não sei como é que funciona esse bug, mas tem como acontecer e eu não gostaria que acontecesse comigo. Já aconteceu. Uma parada surreal. Ele passou, acabei os dois andando assim junto e daí ele passou, ele bateu em mim e eu que morri. Ô, louco. É um bug que eu não sei fazer, cara, mas uns caras fazem isso. Olha a cobra com máscara. Que massa, né? É da China. Ih, ela tá nos fechando. Deu ruim. Olha, Argentina. É nossa hora de se vingar dos jogos. Não é possível. Ui. Opa. Opa. Alguém morreu. Alguém morreu. Aproveitei. Aproveitou metade dela, mas não aproveitou. Nem metade, mas aproveitei um pouquinho. Se eu chegar em 8 milhões, eu fico em primeiro. Vamos lá. Não, mas ó, se você chegar ali perto do 3 milhões, você já fica em décimo. Já é a minha meta. Ó, temos aqui o Corolla Virus. Esse é novo. Ó, conseguiu vezes 2 aqui, brabíssimo. Ai, finalmente estamos meio livre, né? Opa. Ai, 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 ai. Cobra grande. Ó, ele tá meio preso. Ah, não, tá preso não. Ele tá prendendo o pessoal. Olha lá. Ele tá prendendo o pessoal? Aham, ele tá girando no pessoal. Que sem vergonha. Ó, o Corolla Virus. Ó, quer me matar. Ai, cuidado, cuidado, cuidado. Tá brabo? Você tá brabo? Ele é mais rápido, ó. Cuidado. Filha da mãe. Tá brabo comigo, né? Tá. Eu vou te matar agora. Cuidado que essa outra invisível vai te encolar, cara. Tô vendo já. Ai. Não morreu? Não morreu. Mas ela encostou. Que filha da mãe, não morreu. Vamos morrer. Opa! Que? Nossa, o Buggy. Você viu? O Buggy, cara. Você viu? Não foi ele que matou. Não foi ele que matou. Foi ela que tinha matado. Nossa, que sem vergonha. Eu acho que ele tava muito Buggy, porque ele encostou até na linha vermelha e não morreu. Que sem vergonha. Eu não sei se foi Buggy ali, mas foi uma parada meio bizarra. Nossa. Nossa, tem que vergonha. Ô, Verdão, pera aí. Ih, acabou. Ai, droga. Tentar fechar ela. Eu acho que vai, hein. Porque você tá fechando ela de todos os lados, ó. E ela tá bem perdidinha. Ó o capacete aí. Uh, você entrou em choque, meu querido? Calma aí que ele tá em choque aí. Tá em choque, meninão. Ó a Argentina ali, velho. Nem pra gente se vingar. Achei meu poderzinho. E aí, Argentina? Vamos ter... Ih, a Argentina quer me matar. Eu acho que ela vai morrer, porque ela vai se encurralar ali no meio, ó. Vamos lá ver. Ó, ela vai se encurralar. Ela vai se encurralar. Ela vai morrer. Vou ajudar. Aham, tá, tá. Ela vai morrer. Morreu. Boa. Ah, vingança. Brasil versus Argentina. Chupa, Argentina. É isso aí. Ah, ó o astronauta roubando nossos poderes. Brabíssimo, rapaz. Vem com o Scorpion. Esse jogo é muito legal, porque você vai ganhando, você fica feliz. Mas aí, quando você morre, você fica tão triste. É verdade. Tentar passar por fora aqui. Você sabe que usar velocidade assim gasta poder, sabe? Gasta ponto. Muito pontinho. Gasta. Você usa a velocidade, é como se fosse gasolina. Ô, louco. É. Que triste. Mas eu uso mesmo assim, que daí é mais fácil de conseguir outras cobras e tal. Eu tô num lugar péssimo, porque eu tô sem poder... Então. Então. Pelo amor de Deus, eu esteja fechado. Então. Então. Ah, não, não entra ali. Ai, agora... Nossa, que a boca... Uh, volta. Não sei nem por onde eu sei. Volta, volta, volta que deu ruim. Morreu o rolê. Pum, miou. Opa. Miu nada. Morreu, morreu bonito. Estamos ainda com um negócio aqui, ó. Magnético. Ó o vezes dois ali na frente também. Ai, que delícia. Ó o vezes dois de novo. Uhul. Ó o vezes dez. Caraca, dois milhões. Peguei o vezes dez. Dois milhões. Peguei o vezes dez. Dois milhões. Uhul. Décimo sexto. Nossa, a gente tá com o vezes dez. Mais de cento mil, você entra no top dez. Nossa, o vezes dez ele acaba rápido, mas foi ótimo. Foi ótimo. Nossa, três milhões e duzentos, galera. Eu falei que quando eu morresse você ia jogar, mas tá um pouco difícil você jogar. Então, é, tá um pouco difícil, né? Mas você tá... Eu sabia, né? Você tá... Eu tô aprendendo. Você tá aprendendo aí. Uhum. É que eu não imaginava que eu consegui tanta coisa assim. Eu tô aprendendo, depois eu vou lá e jogo, daí a gente vê como é que eu jogo. É isso aí. Caraca, eu joguei bem agora, hein? 600 mil pra você chegar no top dez. Vamos na calma, então, né? Vamos, vamos. Mas eu quero matar alguma cobra. Eu não quero só viver da comida dos outros. Isso ficou estranho. Mano, eu quero matar uma cobra também. Essa é a ideia. Olha, essa aqui, ó. Olha o vezes dez. Se eu matar essa aqui, ela tá ferrada. Se eu matar essa aqui, eu vou pro top dez, mas... Você tá maior que ela. Ela tá protegida. Olha o tamanho dela. Então, tudo bem. Mas eu preciso matar alguma cobra. A meta do vídeo é chegar em décimo. Olha o primeiro colocado, nove milhões. Que absurdo. Foca, força, fé. Já viu isso? Nove milhões de pontos? Ah, três milhões a mais do que você tinha conseguido lá. Se eu conseguir agora matar uma cobrinha com um milhão de pontos e eu com vezes dez, eu fico em primeiro. Nossa, fica. Ai, ela morreu, ela morreu. Pega, pega, pega. Calma aí, calma aí. Alguém morreu, eu tava desligando o ar. Pega, 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 pega. Tô com vezes dois. Não vai ajudar muito, mas já tá ótimo. Já volto pra você não morrer ali no meio. Calma aí, ó. Vezes dois tá show. Opa, tem mais cobra aqui. E é meu, é meu, meu querido, é meu. Sai fora. É minha comida. Cuidado, pelo amor. É minha comida. Décimo terceiro. Saiam de perto da minha comida. Décimo terceiro. Pode ser que sou eu? Sou. Tô grandão, velho. Cuidado, essa ainda não é você. Putz, quase que me confundi de novo. É. Décimo terceiro, guys. Mais duzentos pontos. Mais três. Décimo segundo. Mais duzentos mil pontos, cara. A gente consegue. Ó o vezes dez aqui. Só queria matar uma cobra agora com vezes dez. Ó. Ai. Fala, Miguel. Fala, Miguel. Cuidado, cuidado. Miguel tá brabo. Opa, Miguel. Que isso, Miguel. Eu pensava que ele fosse morrer. Jurava que ele fosse morrer. Deu sorte. Ai, não, não, não. Por favor. Você vai levar tudo. Você vai morrer. Deu sorte, Miguelzinho. Ai, não. Cuidado. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Você é muito corajosa. Eu não ia chegar nem perto. Frenético. Opa, nono. 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 Yeah. Caraca. Entrou pra top 10. Meta batida, guys. Meta batida. Estamos no top 10 do warm match. Que sensacional, velho. Que massa. Que sensacional. Nossa, primeira partida do dia, velho. Sorte. É, não imaginava. Essa foi boa. Essa foi bonita. Bueno. Boa. Oitavo. Oitavo? Oitavo. Cara, será que pela primeira vez eu vou chegar em primeiro? Então. Opa. Quem morreu aí? Opa, opa, opa. Come tudo, come tudo. Quem morreu aí? Um absurdo. Come tudo, come tudo, come tudo. Olha aqui, ó. Isso aqui que é um esquema de quebrar, tá vendo? De você encurralar alguém. Ah, entendi. Daí você fica ali, daí tipo... Você vai enrolando. Porque, ó. Se você fizer o seguinte, quer ver? Vou fazer um círculo aqui pra você entender. Olha ali, ó. O círculo vai começar a fechar sozinho e a cobra que tiver dentro dele morre. Ali é morte na certa. Então, eu vou fazer isso aqui com essa cobra, por exemplo. Cuidado pra ele não te matar, né? Não, ele vai morrer agora. Ai, coitadinho. É, faz parte. É pra você ver como é que funciona, tá vendo? Agora... Ah, entendi. Daí você vai esmagando, esmagando. Agora que não tem mais erro, olha. Ele vai morrer. Não tem mais o que ele fazer. Cuidado. Ele já se matou. Se matou, entendeu? Entendi. Ele aceitou. Eu vou sair. O que foi isso? Pega, pega tudo, pega tudo, pega tudo. O que foi isso? Como é que o cara morreu? Eu também não sei. Mas só pega tudo. Nem pergunta, né? Nem pergunta. Só pega tudo ali, ó. Tem mais, tem mais. Nem pergunta. Só aceita. Só aceita. Obrigado, meu querido. Ô, Brasil, mano. Brasileiro. Ah, foi pra décimo primeiro. Os caras tão crescendo muito. Não, mas vai recuperar. Não, mas chegou em oitavo. A gente tá bem perto deles. É só a gente matar alguma cobra. Ali. Uma saída. Essa é uma saída boa. Uma saída ainda com comida. Aí, ó. Ótima. No top 10. Opa, Brasil. Sou brasileiro. Com muito orgulho. Vai, vai, vai comer. Não vai comer meus sexinhos de Brasil. Aqui, ó. Vezes dois. Putz, queriam vezes dez agora. Opa, é festa? Caraca. É festa? Hoje é festa. Nossa, aqui virou o quê, mano? Que absurdo. Absurdo. Que absurdo essa festinha. Opa. Vamos tretar, então, seu sem vergonha. Tô em oitavo. Não, não, não. Cuidado, pelo amor de Deus. Ai. Isso foi bonito, hein. Os dois saindo junto. Bom, tô com quatro milhões e quentos mil pontos. Ai, ai. Oi, Fabiano. De novo. Fabiano tá rodando aí, tentando fugir. Opa, amigão. Tudo bom? Tudo bom, amigão? Acho que ele morreu. Morreu. Acho que outro morreu ali. Opa, outro morreu. Droga. E agora o Fabiano vai ficar grandão. Mais um quer morrer? Morreu. Opa, desligarei. O monte tá morrendo. Tocou o alarme aqui. Desce lá o... Opa, tem um vídeo lá, então. Vai rápido. Ó, mais dez. Ai, meu Deus. Pega o... Ai, cuidado. Fabiano, Fabiano. Fabiano, Fabiano. Não tô gostando. Não morre. Galera, minha irmã desceu lá pra opar o vídeo do canal dela. E eu vou continuar aqui na brincadeira, mano. Até eu conseguir. Se eu morresse por causa que ela saiu, eu vou ficar muito bolado. Quer dizer que ela tava dando sorte. Que eu nunca consegui numa primeira partida e tão bem. Guys, eu dei uma pausa aqui. Porque minha irmã tinha aceitado. E daí eu fiquei de boa. Eu fiquei jogando, jogando, jogando. Eu fiz uma burrice, velho. Eu entrei aqui, mano. Eu entrei no negócio e eu morri. Mas fiquei incenso. 4.667.000 pontos, velho. Que da hora. Só que, guys, eu morri de uma maneira muito, mas muito burra, velho. Caramba, eu entrei lá pra saber que tinha como sair. E daí a cobra dona me viu passando. Eu tava no meio entre duas. E ela pegou e me fechou. E deu o bate. Não tinha mais o que fazer. Ei, como é que tá aí? Tá morto. Ah, não. Você tá brincando. Você morreu. E o pior de tudo é que eu nem gravei minha morte. Ah, caramba. Não, como assim você não gravou tua morte? Eu tava num momento tão de boa que imaginava que eu não ia morrer e eu morri. Eu não tava gravando. Ah, não acredito. Você tá falando sério? Mas eu fiquei incesto. Tem ali a prova. Cesto com 4.400 pontos. 4.400? Em sexto lugar? É, tá ótimo. Hoje era pra eu ajudar a minha irmã aí, guys, pra ela jogar e tal. Mas acho que deu pra ela assistir um pouco, né? Vamos comprar uma skin? Vamos. Qual? Não sei. Essa aqui. Eu gostei dessa aqui. Deixa eu ver. É bonito. Comprei. Vai. Vamos na ventaninha. Tamo com moedinha. Pronto. Nova skin também. E agora... Bom, galera. Esse aqui foi o vídeo. Vocês querem ver minha irmã jogando o R-Match lá no canal dela? Manda gamer. Só pesquisar no YouTube. Eu tô na descrição. Então é isso. Um beijo. Falou. Eu fui. Tchau. Tchau.